Hoje eu falarei de um caso simples, mais para as nossas reflexões. Eu aprendi muito com esse caso, espero que você também aprenda. O Chico Xavier foi a um enterro lá em Uberaba. Ele disse que foi ao enterro, acompanhou o enterro, uma pessoa amiga dele, foi e ele foi. E lá no cemitério, ele disse que viu um espírito, mas grandão, um cara quase dois metros, de chapéu na cabeça, roupa caque, chapéu na cabeça. E olhou para o Chico, o Chico olhou para ele e ele viu que o Chico lhe viu, porque ele estava na forma de espírito. E o Chico perguntou, tudo bem, meu irmão? E ele responde, tudo bem. O Chico disse, o que é que você está fazendo aqui? Ele disse, eu estou trabalhando. O Chico disse, você está trabalhando? O que é que você está fazendo? Ele falou, olha, me deram como missão, me deram como missão, aqui trabalhar aqui no cemitério. Ele disse, o que é que você vai fazer? Ele disse, olha, eu aqui, as pessoas são enterradas. E tem espírito, espírito, que quer ficar junto do corpo. Ele enterra, enterra e fica junto do corpo. Junto do corpo. Não quer sair e quer ficar lá dentro. Então eu vou e digo para ele, olha, tem que sair, você tem que ir embora. E ele insiste em ficar. Aí o que é que eu faço? Eu entro lá dentro da cova e tiro ele na base da porrada, mas ele não pode ficar dentro do corpo. Então eu recebi essa missão aqui. Alguém me deu essa missão e eu estou cumprindo minha missão. E o Chico disse, pois é, meu irmão, continue trabalhando, que Deus te ajude e você continue trabalhando. Essa missão foi uma missão fantástica. Porque eu não sabia, tinha espírito, um espírito, fica lá, alguém desencarna e é tão ainda ligado ao corpo que não quer sair junto do corpo. Mas já sabe que desencarnou. E o espírito manda ele sair da cova e ele não quer. E o espírito disse, eu pulo dentro da cova e tiro ele na base da porrada. Porque é um espírito grande. Então ficou uma missão fantástica. Então existe espírito nesse ponto que não quer sair, mas a mão de Deus sempre está agindo. Porque ele precisa parar para refletir, lembrar que agora é nova caminhada, novo caminho. E esse espírito grandão, de chapéu lá, disse para o Chico essa lição e serviu para as nossas reflexões. Porque o cemitério não é lugar para você ficar morando. Mas existem espíritos que ainda ficam morando no cemitério. Olha que coisa, como está ainda atrapalhado o espírito que está nessa condição. Como existem pessoas que todo dia visitam o cemitério. Tem pessoas que vão diariamente. Se você conversar com pessoas que trabalham no cemitério, ele vai dizer que tem pessoas que na hora que vai fechar o cemitério, ele tem que olhar se está lá dentro. Porque senão ele fica lá dentro, dormindo, junto da cova. Mulheres, junto da cova de marido, junto da cova que está filho, fica lá. Eu tenho uma senhora que eu conheci, que o filho dela desencarnou. E ela todo dia ia lá no tubo do filho, passar uma franelinha lá onde estava o nome do filho. E ela ficava aqui com isso durante um bom tempo, até ela se libertar dessa marra cruel que estava fazendo o espírito sofrer. Essa lição do espírito do cemitério, que o Chico Xavier trouxe a lição, é importante para as nossas reflexões. Deus te guarde, boa sorte, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.